Fizendo um blowning aqui hoje, gente, dá uma olhadinha, só que batendo por dois minutinhos a gente vai colocar na forma, vou untar essa forna aqui com manteiga logo, tá? Fizendo um blowning aqui hoje, gente, dá uma olhadinha aqui, ó, olha isso, tá bem legal, vou tirar aqui, acho que ela vai ter carvão Bater na bateria, dois minutinhos e o restante a gente bate na mão, tá? Tchau 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 Eu tô fazendo uma receita pequena porque é só mais três aqui em casa, né? Não precisa fazer uma receita grande aí, depende da quantidade de pessoas que vocês vão servir, tá? Isso aumenta só na receita Olha isso Olha isso O que eu fiz aqui, eu untei a forma com manteiga e coloquei um pouco de farinha também, tá, gente? Olha isso E agora aqui, ó E agora aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô colocando na calda aqui A abertura de chocolate que eu vou jogar em cima do brownie E eu tô fazendo como se fosse um brigadeiro, gente só que eu não quero que ele fique grosso igual o brigadeiro eu quero que ele fique mais mais massinho vou mexer prontinho vou desligar o fogo esperar o brownie ficar pronto que está no fogo que que há? que que há? Isso aqui, gente, é um brownie diferente, tá? É o estilo americano brasileiro, com uma cobertura de chocolate. Como se fosse um brigadeiro, gente, ó. A gente vai deixar aqui assim. Vocês vão colocar chocolate aqui, o que puder. Tampar ele aqui, bem, entendeu? A gente vai colocar aqui os chocolates. Granulados em cima. Com muito só o queijo. Dona o queijo, gente. Tranquil. ром contra, vamos para comer por aqui. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.